Romulo Vamos nessa fatia Se você quer que eu vá, é sendo Tá bem baixo Se você quer que eu vá, é sendo Só de coeta Se você quer que eu vá, é sendo Tá bem baixo Se você quer que eu vá, é sendo Só de coeta Chupa, chupa, Paula Mete o pau e mete a máquina Chupa a safadinha e vem pra cá Venha dançar Chupa, chupa, Paula Mete o pau e mete a máquina Chupa a safadinha e vem pra cá Venha dançar 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 Ela é toda safadinha Não se liga em rock O que ela gosta de escutar É aparelhagem Essa menina é bregueira Venha lá de baixo E vai falar da aparelhagem E sacou de morte Ela gosta do rubi Do super pop Gosta do tupinambá Príncipe negro Do índio som que vai chegar Do musistar Somoraz de meteoro Do JC Da visão e transação E do vanguard Agora eu vou falar o brega Das aparelhagem Chupa, 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 Paula Mete o pau na máquina Chupa a safadinha e vem pra cá Venha dançar Chupa, 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 Paula Mete o pau na máquina Chupa a safadinha e vem pra cá Venha dançar Se você quer que eu vá nascendo A pé e tá embaixo Se você quer que eu vá nascendo Fran de doce Se você quer que eu vá nascendo A pé e tá embaixo Se você quer que eu vá nascendo Fran de doce Chupa, chupa, Paula Mete o pau na máquina Vamos lá Chupa a safadinha e vem pra cá Venha dançar Chupa, chupa, Paula Mete o pau na máquina Vamos lá Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Ela é toda safadinha, não se liga em rock O que ela gosta de escutar é a aparelhagem Essa menina é bregueira e vem lá de baixo E vai falar da aparelhagem e sacode morte Ela gosta do rubi, do super rock Gosta do tupinambá, do índio som que vai chegar São Moraes e Meteoro, do JC Davison e Transação e do Vanguard Agora eu vou falar, o brega vem Chupa, chupa, chupa Paula Mete o pau na máquina, chupa safadinha e vem pra cá Chupa, chupa, chupa Paula Mete o pau na máquina, chupa safadinha e vem pra cá dançar Olhos magrinhos aí Mais sucesso pra galera dançar Mais sucesso pra galera dançar Tchau Tchau